Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Olivia, muito obrigado pela sua introdução. Você trouxe elementos muito importantes para a reflexão, que com certeza o nosso time de especialistas aqui só vai ampliar, para a gente amplificar e trazer realmente perspectivas diversas sobre esse assunto que é tão importante. A influência da tecnologia na forma como contamos histórias que se reverberam rapidamente por esse ambiente online muito vasto. Eu sou Marcelo Gripa, sou jornalista, cofundador da Futuros Possíveis, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, barba preta, uso óculos e estou vestido com uma camisa cor creme, camisa social e calça preta. E teremos, então, uma presença online aqui para participar conosco, como já adiantado, a professora Janet Murray. Eu vou fazer as perguntas para ela em inglês, já que não temos aqui a tradução, e aí a gente começa o papo a partir daqui. Então, professor Janet, muito obrigada pela sua presença aqui, virtualmente. Estamos muito felizes de você estar aqui conosco. Nós não podemos ouvir você. Nós não podemos ouvir você. Eu estou muito feliz de estar com você, e estou desculpada, eu não posso estar lá em pessoa. Ok, é maravilhoso estar com você conosco, nós temos uma casa completa, esperamos para você também. Então, primeiro de tudo, há décadas você está investigando o poder da narrativa e como a tecnologia se transforma as histórias que vivemos. Então, nos diga o que você descobriu sobre a importância da narrativa neste ambiente digital e como pode impactar nossas vidas. Bom, que é um pouco a dizer. Briefmente, eu diria que narrativa é, claro, uma das primeiras formas em que nós organizamos a nossa mente e a nossa cultura. É como nós sabemos quem somos, e é como nós sabemos o que fazer de que as coisas acontecem. e que é como nós podemos nos ensinarmos a uma outra o que nós pensamos sobre o que acontece, o que é importante, o que é um fim, o que é a happy ending, o que são os principais dos primeiros em um evento. narrativa pervades our thinking, e é a building block de nossa humanidade e de nossa cultura. Então, quando nós temos a nova medium em que a gente para convey a narrativa, nos apresos a possibilidade de shaping stories em diferentes formas, de ter mais capacidade para stories, e de sharing our ideas sobre causação em diferentes formas. histórias. E o que me 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 estudar estudando a história de narrativa. O que me 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 saw a primeira computer narrativa em 1980, early 1980, was a capacidade para telling new shapes of stories. E I think since Hamlet on the Holodeck came out in 1997 and I did an updated version in 2017 and I said in the introduction there that I could have updated it with three words and said I was right. And among the things that I predicted that have happened and that have intensified since then are the ways in which we can tell longer stories. So the movement to digital delivery of television has led to these episodic stories that go on forever that we love to binge and that tell the same story world through different heroes, different protagonists, different threads. and it expands how our minds can capture the many threads of the lives that we live. So that's one way in which things have changed. Then games have become increasingly storified and what was seen as a tension in 2000 is it a game or is it a narrative and how do they war against each other. Now we see that games are expected to have compelling narratives and we expect the game play to utilize the motivation that comes from the narrative. And one of the things that we gain from this is an ability that we now use in our daily lives and even in more linear unisequential legacy type narrative forms the ability to see the same scenario replayed how it could go differently and you know this is something that we really need to cultivate in the 21st century is how to think about more complex narratives how to think about multiple ways in which same scenario can play out and then the third thing that we've seen is that there's now a scholarly and creative community that thinks about interactive narrative as its own genre separate from game so instead of saying how does this story affect the gameplay we can say how does it help us to use some game mechanics in order to tell deeper stories thank you very much as people were datified what significa isso para quem ainda não sabe quais são as consequências os efeitos dessa datificação na sociedade o primeiro está ligado eu acho que o primeiro efeito bom primeiro vai bom dia a todos todas todes obrigada pelo convite uma delícia estar aqui com vocês e pessoalmente é uma honra dividir aqui a mesa com a Janet Murray ela faz parte das minhas primeiras referências no âmbito da cultura digital ainda nos anos 90 tem um livro dela traduzido para o português Hamlet on the Hollow Deck e a gente tem que ler continua cada vez mais atual mas agora voltando é um dos indicadores de que essa datificação ela ela não é percebida é a forma massiva e sistemática como ela ocorre todos nós aqui usamos pelo menos umas três senhas entre a hora que acordamos e a hora que estamos aqui eu estou sendo bem generosa muitas vezes elas já estão automaticamente gravadas já tiramos pelo menos cinco fotos cada uma dessas fotos está articulada ao lugar onde ela foi capturada com quem você estava independentemente de você marcar ou não as pessoas todas as suas operações de compras a banco a entretenimento a própria entrada nesse espaço passam por coletas de dados tudo bem tem gente que acha que política de privacidade existe tem gente que acredita em papai noel eu não estou em nenhum desses dois grupos acho que a noção de privacidade mudou completamente com as redes é impossível você ter umas redes e não compartilhar dados o problema é a opacidade com que esse compartilhamento é feito a maioria das pessoas não tem noção que elas foram convertidas em uma espécie de banco de dados ambulantes isso só para terminar é algo que se acirrou e transversalizou com a covid quando nós passamos a ser até por uma questão de sobrevivência escaneados quase que cotidianamente a cada vez que passávamos naqueles leitores de temperatura de modo que hoje o nosso corpo ele é uma espécie de complexo informacional que vai transpirando e doando dados em todos os lugares de modo que somos aqui nós vários seres datificados com uma série de possibilidades em aberto que nos coloca em rede e com um processo de captura pela opacidade que precisa ser questionado e como isso se reflete na forma como contamos as histórias online como isso se reflete como isso se reflete na forma como contamos as histórias online acho que o primeiro reflexo é a forma como nós consumimos os conteúdos online que já vem por esse processo de datificação distribuído numa espécie de darwinismo digital dos dados em que vai vencer o mais forte e na ambição de ser esse mais forte ou seja a visibilidade online ela é diretamente associada a sua capacidade de flertar com os algoritmos que estão gerenciando os processos elas passam a se submeter há uma série de mecanismos de padronização muito ilusórios que vão desde expectativas de beleza esses filtros anti-envelhecimento gente eu tenho orgulho demais de cada uma das minhas rugas vão de aplicativos de verdade isso tem que parar etarismo é a doença desse processo de datificação por alguma seleção artificial é algoritmos filtros criados para beautification onde o primeiro recurso é o clareamento da pele então que absurdos são esses com os quais nós compactuamos nas nossas narrativas pessoais excelentes pontos que você trouxe a gente vai falar mais sobre isso eu vou passar agora o bastão para o Vitor que você tem background técnico gerente de tecnologia em dados no CESA no centro de estudos e sistemas avançados do Recife mas você também tem uma veia acadêmica não é Vitor e você é um especialista em inteligência artificial com foco em acessibilidade como você vê esse cenário que a Gisele trouxe aqui ao mesmo tempo em que os algoritmos difundem conhecimento eles podem ser restritivos e até excludentes em alguma medida bom primeiramente bom dia eu estou muito honrado de estar aqui nesse painel com tantas pessoas relevantes importantes da área e bem eu acredito primeiramente eu queria dizer que eu acredito que a tecnologia ela é uma forma de difundir informação obviamente que a gente tem toda uma discussão sobre se essa informação ela é do bem ou do mal e até essa definição do que é do bem ou do mal ou o que faz bem ou o que faz mal é algo que é bastante complexo e não cabe muito bem nesse nesse discurso mas eu acredito que se a gente for pensar na acessibilidade à informação a tecnologia e os algoritmos eles fizeram com que a gente tenha uma facilidade muito maior de acessar conteúdos isso é extremamente importante mas obviamente que quem faz os algoritmos quem faz os algoritmos que a gente fala são basicamente modelos de inteligência artificial quem faz esses modelos que são distribuídos aí chat de apt algoritmo de facebook de twitter enfim são empresas e essas empresas elas tem que ter a contability então eu acredito que a gente a forma de a gente conseguir ter um controle sobre isso ou de conseguir ter uma maior como posso dizer a gente consegue ajustar isso a não ser utilizado de uma forma não ética é justamente por a gente trazer essas empresas as companhias para uma discussão na comunidade civil e aí eu vou aproveitar aqui para dar um exemplo todo o algoritmo todo o modelo que a gente treina tem aquela velha aquele velho ditado garbage in garbage out ou seja toda a informação que entra se essa informação ela não for verdadeira ou se ela for defeituosa o resultado também vai ser vai ter o mesmo efeito então recentemente no CESAR a gente desenvolveu uma tecnologia junto com a Lenovo Brasil de tradução de libras para português então a gente recolhe a imagem da pessoa sinalizando em libras e a gente traduz isso para português e um dos desafios que a gente enfrentou é justamente que existem muitos algoritmos para a gente conseguir fazer essa captura mas pessoas com pele mais escura ou muitas vezes a própria câmera ela não se adapta a captura da pele de uma pessoa ou características físicas tem gente que é mais baixa mais alta enfim e muitos algoritmos não conseguiam capturar essas diferenças então na construção do nosso data set a gente teve que ter um cuidado muito especial em ter uma variabilidade de pessoas e de biotipos diferentes para conseguir atender a todo mundo e mesmo assim a gente atende 100% das pessoas hoje em dia não mas é assim que é o caminho é um dilema que foi colocado inclusive no painel de abertura sobre como como tornar o uso da tecnologia mais mais democrático como reconhecer todas as diferenças e colocar todo mundo com parte desse jogo Roberto você é pioneiro no uso de tecnologia no Brasil inclusive tem projeto participou de projetos revolucionários do uso de inteligência artificial queria que você comentasse um pouco rapidamente sobre esses projetos depois eu vou te fazer uma outra pergunta a respeito primeiro obrigado pelo convite para participar é um prazer estar aqui com vocês também acho que o projeto que você está mencionando é o projeto de sabotagem certo que você gostaria de comentar enfim meu background é tecnologia enfim sou apaixonado por design um curioso faço um monte de coisa e sempre fui da experimentação e obviamente com essas coisas que me trazem curiosidade trabalho num mercado mais corporativo mesmo então assim sempre fui empreendia ao longo desse tempo então sempre fiz projetos também com grandes marcas e o projeto que eu vou falar agora foi um projeto que a gente fez com o Spotify em 2016 mas o interessante também que assim aqui eu acho que alguém falou no painel anterior sobre a posição do Brasil com avatares enfim e tecnologia e internet no Brasil a gente é bem avançadinho mesmo de fato aqui no Brasil a gente fez o primeiro produto a usar a realidade aumentada no planeta quando a gente está falando de criação generativa a gente já fez isso arte generativa a gente fez isso em 2009 enfim então coisas que são base do que está sendo discutido hoje são coisas que já estão sendo experimentadas aqui no Brasil e que também foram distribuídas globalmente através daqui então acho isso também legal da gente perceber a potência e como tem gente interessante fazendo coisa interessante aqui também esse projeto que eu vou comentar agora ele foi feito em 2016 e ele foi a primeira música a usar a primeira música criada em parceria com uma inteligência artificial no planeta e ele foi um projeto feito o Spotify foi a marca que suportou esse projeto foi feito com a família de um rapper brasileiro chamado Sabotage que morreu agora creio que já faz uns 20 anos e a gente criou uma rede neural e alimentou essa rede neural com a produção intelectual do Sabotage musical do Sabotage em vida e também com muitos dos manuscritos que ele escreveu e que coisas e trechos de entrevistas enfim outros elementos para a gente conseguir alimentar melhor essa base durante o treinamento essa 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 rede ela foi estimulando os familiares e os primeiros parceiros musicais dele que foram dando feedback para a máquina até chegar o momento e esse feedback da máquina era um feedback sobre assertividade o quanto que parecia com o Sabotage o quanto estava mais próximo do jeito que o Sabotage falava ou não até o momento que a máquina começava só a cuspir coisas que eles já não conseguiam descrever se era a máquina ou o próprio Sabotage que tinha escrito essa música foi produzida em parceria com o RZO que foi o primeiro parceiro musical do Sabotage na época e foi lançada na plataforma do Spotify como a primeira música feita em parceria com inteligência artificial no mundo esse projeto ele foi apresentado enfim esse foi um projeto que obviamente muitos dos desafios aqui são os desafios éticos desafios legais a parte tecnológica mesmo em 2016 não era o grande desafio de fato parte técnica mas sim todas as questões que isso envolvia até mesmo sobre de quem que é a propriedade dessa música muitas questões que a gente está discutindo hoje são as discussões que a gente entrou com profundidade em 2016 que hoje é quase o status quo da discussão sobre inteligência artificial esse projeto também foi apresentado no evento de final de ano do MIT Media Lab em Boston e ele era o tema do evento na época que a discussão era Why Human que por acaso o RZO iria viajar para fazer a apresentação da música em loco e para mim a parte mais interessante é que essa discussão e a gente está falando de música inteligente artificial e a primeira expressão disso no mundo foi feita aqui no Brasil na favela interessante aqui no Brasil e hoje é algo que é uma discussão que está sobre o status quo e eu acho interessante também que mesmo no Brasil quando a gente está falando sobre esses temas as pessoas não ancoram aquilo porque enfim olham para fora não olham para dentro que é uma coisa bem nesse complexo de vira-lata que a gente gosta de viver parece e o que se espera Roberta a partir desse tipo de criação que você pega dados para criar outras narrativas nesse caso ressuscitaram entre aspas o sabotagem qual que é o objetivo disso tudo da aplicação de inteligência artificial nesse caso a ambição naquele momento obviamente era ter uma expressão original de um rapper que não estava que foi que teve a vida interrompida de forma bastante trágica na época e que se tornou e até hoje o rapper brasileiro mais influente então essa era a intenção e ao mesmo tempo tinha algumas questões da família ali também que estavam trabalhando para trazer o legado dele de volta naquele projeto essa era a discussão agora onde isso chega enfim hoje quando a gente tem essa essa capacidade de processamento tecnológico que a gente tem nenhuma expressão ela vai ter finitude tipo então principalmente expressões artísticas a gente vai poder continuar expressando artisticamente eternamente e muitas discussões sobre singularidade eu fui aluno do Ray Kurzweil que é o fundador da Singularity University que o sonho dele era trazer o pai dele de volta na verdade parte dos estudos dele era para o pai dele voltar o pai dele que morreu também e voltar e tocar piano para ele mas a perspectiva do Ray também falava sobre a vida ser uma escolha e antes a gente falava sobre as questões biológicas disso como a medicina está avançando para manter o nosso corpo vivo por mais tempo mas existe a outra perspectiva é que a nossa consciência viva de alguma forma sendo expressa através de outras interfaces ao longo do tempo então eu acho que a gente está vivendo esse tempo de compreender que isso de fato está acontecendo os conceitos de Mind Upload e outras coisas eles são de fato possíveis e a gente está vendo acontecer na nossa frente agora Gisele o Robert trouxe a perspectiva de que em algum momento a inteligência artificial no projeto avançou tanto que você já não sabia quem era mais o que ali e você trouxe alertas bem importantes sobre o uso de filtros e tal o que pode acontecer na sua visão se os algoritmos evoluírem tanto a ponto de a gente não conseguir mais distinguir o que é a realidade e o que não é porque porque da forma como eles foram treinados eles têm um padrão a seguir como é que você encara essa questão nós temos uma a gente comete sempre um equívoco de acreditar que visão e olhar são a mesma coisa a visão é um atributo biológico o olhar é cultural a forma como nós olhamos o mundo não é atávica ela não vem por geração espontânea um exemplo só para ficar mais didático é a dificuldade nossa a despeito de toda a tecnologia que nós temos de enxergar coisas fora da moldura tudo nosso é enquadrado como dentro do livro que é um fruto da janela renascentista da perspectiva a gente tem no ocidente essa educação do olhar o risco não é perder só o fio entre realidade e o que não é realidade ou como o Vitor estava falando a questão de como você treina as máquinas para elas não maximizarem preconceitos é você desaprender ao olhar aquilo que não foi pré-configurado como padrão e imagina-se todos nós começarmos daqui a 100 anos ter o olhar que o reconhecimento facial tem hoje o que é uma possibilidade bom o papo está muito bom muitas perspectivas aqui mas infelizmente estamos chegando temos mais tempo ok então tá então se puder mas você trouxe pode concluir pode concluir enfim eu acho que isso são questões em aberto e não é um processo de demonização da tecnologia muito pelo contrário senão eu não trabalharia com isso há tantos anos é a questão de você entender que todo esse processo de uma tecnologia criativa de uma tecnologia que aponta para a diversidade que foi colocada muito aqui pelos meus companheiros dessa manhã ela passa ela passa por uma coisa que é muito pouco valorizada entre nós e é uma palavra mágica que se chama educação a gente precisa entender que letramento digital precisa ser uma política pública e quando nós percebemos assim quando nós fomos letrados na escola as nossas professoras possivelmente não imaginavam que nós nos transformaríamos na próxima Clarice Lispector no próximo Euclides da Cunha mas elas como elas nos letraram elas nos permitiram reconhecer a diferença entre uma página por exemplo da Clarice Lispector e uma bula de remédio essa operação é super complexa cognitivamente é algo que nós fomos letrados para entender desopacizar o sistema é investir em processos criativos críticos e isso dá para fazer com as pessoas a partir dos 50 anos isso tem que vir de um investimento massivo em letramento digital na escola pública e privada isso tem que ser uma política realmente muito importante professor Janet voltando a você estamos falando sobre literatura digital aqui sobre a importância de colocar todos na mesma página quando você está falando sobre o desenvolvimento de novas tecnologias e o modo que as histórias se contêm o modo que isso impacta nossas vidas pode nos dar um contexto sobre esse tipo de discussão na U.S. e a sua personal opinião sobre a need de investimento na digital literatura? Well first of all I want to say I'm sorry that I did not understand that the panel would be conducted in Portuguese I've been scrambling to try to find an automatic translator so I could benefit from my co-panelists and I feel very deprived not to be able to understand the conversation. So, and I think maybe that is a model for a lack of, for people being in a black box of information that is just not, the information is there, but it's not available to them. And I think the, in my, in Hamlet on the Holodeck, I have a whole chapter on chat box and how when they were first introduced in 1968 was the first instance of a text-based conversation with a character in the computer it was a professor at MIT, Joe Weisenbaum, who made a character of a psychiatrist called Eliza, sort of a psychologist called Eliza, who just repeated back what you said to her in a then known psychological strategy. People were disoriented and they thought, oh, great, let's, let's use this to cure mental illness or, and it took a long time for them to realize how dumb the character was. And for me, the important insight is that this was, even though he was doing it as a scientific experiment, what he did was make a literary character. And we see exactly the same confusion happening now. It's one of the biggest problems in digital literacy with the AI chat box like chat GPT and the other ones that people think it's a person in there and the chat box even have the convention of referring to themselves as I, and we, because we think, and because language is so meaningful, we think that the, that this program, which just pastes together collages of language, is actually constructing meaning the way human beings do when we speak language. But the chat bot has no knowledge of the world. So I think that there's two problems. One is that we can have, there's two ways of addressing this problem. One is that we need better media education so people understand computing in general as a medium of representation. And then they don't get overly excited by these AI creations and they understand just what is impressive and what, and how they are still very dumb. And then the second thing is that the companies have to be more transparent about what these entities know and where they steal their language from. You know, that was a decision. They throw up their hands, they say, oh, there's so many mathematical blah, blah, blah. We can't tell you where anything comes from. That was a choice. There is a way that they could tell us what they're drawing on. And so we need a greater understanding of computation as a medium and we need greater transparency from the technologists on what's inside the black box. important message you're giving to us because, as you say, professor, technology isn't good or bad. It just exists, but we need to make a good use of it, right? The question is how? Yes, I think it's tremendous power that comes into our hands when we have a new technology. But right now, we have not given it the boundaries that we have established for a long time in more mature technology. So we haven't given it boundaries so we can tell what is a reliable source of information, what is a fake source of information. We had those problems with previous technologies and we established boundaries by which we could be assured of reliability. And we haven't done that for this technology and that's something that's a social issue. Okay, that's great. Então, a professora falou sobre transparência, né? Uma penúltima pergunta pra vocês dois aqui que tem background técnico aí, Vitor e Roberto. Dá pra ser 100% transparente em relação ao que acontece dentro da inteligência artificial? Ou vai ter sempre um pouquinho de caixa preta, como a professora falou? Bom, sim. Tem como ser transparente. Inclusive, se não tivesse transparência, bancos não usariam inteligência artificial pra poder fazer recomendações financeiras ou provisões financeiras. Porque, se não, tudo poderia ser recomendado por um algoritmo e dar alguma catástrofe o que ia ser feito é, ah, não sei, o algoritmo achou que isso era melhor. Então, hoje em dia, em bancos mesmo, existem setores específicos pra tentar entender o que está acontecendo ali nas camadas ocultas convolucionais da rede pra conseguir justamente justificar as ações como a rede tomou. O grande problema é que, atualmente, isso é uma tarefa obviamente complexa e ela não é feita da maneira como deveria ser feita em todos os contextos. Então, por exemplo, a minha tia Maria do interior de São Paulo, ela recebe uma informação. Por que ela recebeu aquela informação? Aquela notícia e não outra? ou aquela narrativa e não outra? Isso é algo que, como é algo muito cotidiano e o impacto, se formos ver no grande esquema das coisas, não é tão grande ainda, ainda não se tem um estudo muito bem feito em cima disso. Certo. Roberto, estamos com um tempo curto, eu pedi pra você, em um minuto, dar a sua resposta. Eu acho que, por arquitetura, é impossível. Uma perspectiva distinta. Porque, entre humanos, por mais que transparente a gente seja, a gente não consegue se compreender. Quando a gente coloca uma inteligência ainda, porque, obviamente, a gente trabalha com diferentes repertórios. Quando tu fala A, eu imagino um A que é diferente do A que tu imagina, porque o meu repertório é que renderiza aquilo. Então, colocando na escala de uma superinteligência, por mais transparente que ela seja, se eu tiver que limitar a compreensão do humano, eu vou limitar a inteligência do emissor. Se eu tiver que limitar a compreensão do receptor, eu limito a inteligência do emissor. Então, por arquitetura, vai ser impossível, de fato, compreender o que está acontecendo. Abrir é possível. Abertura por arquitetura é possível. Compreensão é impossível. Então, eu acho que é... Enfim, eu acho que é só trabalhar mais ética, mais letramento, mais outras coisas, porque é um pouco do que a gente estava falando sobre privacidade. O conceito, por si só, ele já não funciona. Quando tu entra no sistema, tu já não... Muito bom. Você acabou de dar as mensagens finais. Mais ética, mais letramento, mais educação. Tudo isso importa muito. Agradeço imensamente a participação de vocês três. professora Janet Murray, muito obrigada. Estamos chegando o ponto final aqui. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada por me. Muito obrigado a todos que acompanharam. Valeu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri